E aí Pessoal, abram o espaço para a gente conseguir passar, por favor Carinho, hein? Vamos pra casa, tira assim Nada, que lindo Dá só um espaço para a gente conseguir caminhar, gente Por favor, o pessoal da empresa aí Por favor Gente, sem empurrar Sem empurrar Espera aí Vamo, vamo Nossa, tá tão gostoso, velho Vamos lá Licença, licencia Vamo lá, vamo lá Vamos lá Tem que importar a gente Vai tomar, grata Vai tentar me tirar Vou tentar me tirar Há, então... ם Temos conversor nervoso Vamo, gostei Vamo na sala Ir、、�amente... Pronto Vamos ver no celular, ou na na lateral vingam Brief em lá de ou pau Vamo lá O que é isso? O que é isso?